Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! O meu nome é Elaine e vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças e hoje eu vou estar ensinando como calcular o valor das peças. Muitos dos nossos inscritos têm pedido pra mim compartilhar como eu faço aqui na Rara Lembranças. Então, hoje eu vou estar explicando a vocês todo o processo. Então, vocês precisam, primeiramente, ter um caderno ao qual vocês vão sempre fazer isso, tá bom? Então, aqui tá meu caderno. Eu já anotei aqui tudo que eu vou precisar pra fazer essa caixa e vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu vou precisar de uma caixa. É uma caixa 19 por 23 centímetros por 8 de altura. Vou precisar de fita cetim, passamanaria, pedraria, iniciais. Deixa eu pegar aqui, isso. E os tecidos, tá? Que tá aqui, olha. Então, vamos lá. Eu já anotei aqui, por exemplo, a caixa em MDF. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu anotei tudo no meu caderno aqui, tudo que eu vou precisar pra fazer essa caixa. A mesma coisa quando vocês vão montar o modelo, vocês precisam fazer, colocar. Então, o que que nós vamos começar? Pelo valor da caixa. Aqui tá. Caixa em MDF. Quanto que eu paguei pela minha caixa? A minha caixa foi R$ 6,90. Então, eu vou marcar aqui, R$ 6,90. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Depois, o tecido da tampa. Gente, toda vez que eu vou fazer uma caixa, um mostruário, eu compro 30 centímetros. Eu comprei no sábado 30 centímetros desse tecido de poá. É um rosê antigo com poá bege. E esse outro rosê antigo com essas folhagens, tá bom? Então, eu vou fazer esse composê aqui. Eu vou usar o de poá pra tampa e o de folhagens para caixa. Então, eu comprei 30 centímetros de cada um deles, tá? Já cortei aqui, vou mostrar pra vocês conforme eu vou precisar pra minha tampa. Eu vou ser bem específica nesse vídeo, pra que vocês possam entender bem a forma que eu trabalho. Então, o que que eu fiz? Ó, já cortei aqui o meu tecido, ó, pra caixa. Minha filha vai mostrar aí pra vocês, ó, tá? Tem um vídeo aqui no canal ensinando como eu corto o tecido pras minhas caixas em MDF. Então, vocês podem procurar aí em meio aos vídeos que vocês vão achar, porque eu já ensinei. Mas aqui é só pra vocês verem o que eu já fiz. E também, ó, o de folhagens vai ser o da caixa. Já cortei também, ó, aqui tá o de folhagens, né? Porque, olha, ela vai ser assim e revestida pra dentro, tá bom? Então, eu já cortei pra toda a circunferência da minha caixa. Olha, é bem grande aqui o tecido. Tá vendo? Então, tá aqui, o ao redor da caixa. Esse é o que vai no fundo, aqui, ok? E esses outros dois. Um vai no fundo da caixa e o outro vai no fundo da tampa. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quase não me sobrou tecido, porque essa caixa é uma caixa grande. Então, olha, eu usei quase todo o tecido. Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Tá vendo? Só sobrou esse pedacinho aqui e mais uma tira de comprido. O de poá já sobrou um pouquinho mais. Tô mostrando só pra vocês terem uma noção mesmo do que sobrou, pra entender o valor. Olha o de poá. O de poá sobrou um pouco mais, tá vendo? Ó, então, o que que eu fiz? Eu cortei o tecido que eu precisava e calculei quanto que ficou em reais, né, o gasto de cada um dos tecidos. Já tô aqui com a notinha que eu comprei o meu tecido. Esse tecido, o metro dele foi R$35,90. Tanto o de poá, quanto o de folhagens. Tá aqui, ó. R$35,90 o metro. Então, como eu comprei 30 centímetros de cada um, eu dividi aqui, fiz um cálculo. E vi que no tecido de poá, eu usei apenas R$5,38. No tecido de folhagens, eu já usei mais. Eu usei R$8,00, tá? Então, eu vou marcar aqui no meu caderno. Deixa eu pegar aqui minha notinha. Eu vi que eu usei na tampa, então, R$5,38. E no tecido da caixa, que eu usei quase todo, eu gastei R$8,00, ok? Então, você pode perguntar pra mim. Elaine, mas como você faz esse cálculo? Primeiro, eu corto. Depois, eu vejo o que sobrou. Vocês viram, por exemplo, o tecido da tampa sobrou bastante? Então, eu vi que deu pra mim cortar o da tampa, a parte de dentro. E o pedaço que sobrou, eu ainda conseguiria cortar mais uma tampa. Então, eu sei mais ou menos. Ah, então, eu consigo fazer duas tampas no tecido. Então, se ao todo ele me ficou R$10,00 e até R$0,77, automaticamente, eu sei que ficou a metade do valor. Então, em 30cm desse tipo A, eu consigo tirar duas tampas, mais as partes de dentro, tá bom? Agora, já na parte da caixa, eu usei quase todo ele, gente. Me sobrou só, de repente, pra fazer o fundo e mais nada. O restante não daria pra mim usar, não pra esse tamanho de caixa. Depois, a gente pode usar pra uma caixa menor. Mas aí, isso aí, eu nem abato aqui, porque eu tenho que ter um lucro, um lucro não, um cálculo mesmo da caixa do bruto. Se eu gastei quase todos os 30cm, por isso que vai entrar R$8,00 de custo nesse. Por quê? Eu gastei R$10,77 nos 30cm. Por isso, eu marco aqui R$8,00. Então, essa parte, ok. Agora, vamos lá. Eu vou usar também uma pedraria. A minha pedraria, ela foi R$1,50 a unidade. Então, eu vou anotar aqui, ó. R$1,50 a unidade. Passa a manaria, que eu vou usar pra parte de dentro, pra fazer o acabamento. Pra essa caixa, que é o tamanho 19x23, eu vou precisar de 1,70m de passa a manaria, tá bom? Então, essa passa a manaria aqui, ela sai o pacotinho com 10m a R$5,90. Então, é aquilo. Como eu vou usar 1,70m, aí eu já vou fazer o cálculo, né? Vou ver aqui, então, ó. R$5,99, 10m, 1m dá R$0,59. Então, eu já vou fazer a minha conta, ó. R$0,59 vezes 1,70. Então, eu sei que eu gastei R$1,03. Então, eu já vou marcar aqui, R$1,03. Pra essa aqui de custo. Pra fita cetim, que eu vou decorar ela com uma fita cetim número 5. Eu já medi aqui, eu vou precisar de 1,5m. Essa fita aqui, cetim número 5, 10m, ela sai a R$6,00 aqui em Americana, tá, gente? Tô passando esses valores que são aqui de Americana. Então, ela sai a R$6,00. Eu vou usar 1,5m. Então, vamos lá. Cada 1m sai a R$0,60. Então, eu vou fazer R$0,60 vezes 1,5m. Que vai dar R$0,90. Filha, mostra aqui, por gentileza. Pra mim, mostrar pra eles como que já tá ficando. Depois, ó, tá vendo? Aqui eu marquei o valor da caixa. R$6,90. O tecido da tampa R$5,38. O da caixa, dentro e fora, tudo R$8,00. A pedraria R$1,50. Passamanaria R$1,3. Fita cetim número 5. Gastei R$0,90. Depois, aqui, tem a cola branca, a termolina e a gasolina. Em toda a caixa, eu jogo R$5,00 pra esses três gastos aqui. Tanto cola, termolina e gasolina, ok? Depois, vem as iniciais. Essas iniciais, elas saem aqui, Americana, R$1,30 cada uma. Então, as duas, R$2,60. Então, agora que nós já achamos todo o custo de tudo que nós vamos usar pra fazer essa caixa, nós temos que somar todo esse valor. Então, vamos lá. Vocês vão acompanhar comigo. R$6,90 mais R$5,38, mais R$8,00, mais R$1,50, mais R$1,03, mais R$0,90, R$0,90, mais R$5,00, mais R$2,60. Pronto. Eu já sei que, de custo, essa caixa vai sair pra mim a R$31,31. Então, o que nós vamos fazer? Você pode falar pra mim, nossa, Elaine, por exemplo, esse tecido que eu comprei, ele é um tecido caro. Ele sai a R$35,90 o metro. Não é um tecido barato. Porém, eu, quando vou fazer um mostruário aqui pra Rara Lembranças, gente, sinceramente, eu nem vejo muito preço. Eu procuro os tecidos mais bonitos. Aqueles que eu vejo que tá em alta, porque o rosê antigo, o rosa antigo, tá super em alta agora. E eu quero montar um nesse tom. Então, eu procurei em várias e várias lojas e vi esse. Pois foi o que eu gostei. É o mais caro. Mas, vale a pena. Por quê? Vai ficar uma caixa lindíssima. Então, é isso que você tem que avaliar. Quando você vai montar uma amostra, você tem que ver o tecido, primeiramente, que você mais gosta. E aquele que mais vai agradar as noivas, tá bom, gente? Não adianta nem sempre ir pros tecidos mais baratos. Porque, de repente, no final, o resultado da sua caixa não vai ficar tão bonito, tão glamuroso. Por quê? O tecido conta muito. Então, o meu foi caro mesmo. Então, o que que acontece? No total aqui, de custo, deu R$31,31. Mostra aqui, filha, por gentilismo. Então, automaticamente, gente, eu vou jogar 110% desse valor aqui. Por que 110%? Porque se depois a noiva chorar ou acontecer alguma coisa, ainda dá pra me dar um bom desconto pra ela, né? Então, ó, vai ser mais R$31,00, que é 100%, e depois mais 10%, que depois eu posso negociar e dar de desconto. Então, aqui vai ficar mais R$3,00 e R$13,00, tá? Então, nós vamos somar tudo isso aqui. Então, vamos lá. R$31,00 e R$31,00, mais R$31,00 e R$31,00, mais R$3,00 e R$13,00. Gente, o valor real, então, dessa caixa vai ficar em R$51,00 e R$0,75. Então, o total, R$65,00 e R$0,70. Eu, normalmente, já arredondo. Eu vou colocar R$61,00 e R$0,90. Você pode deixar também só por R$65,00. Aí, vai de você. Eu, particularmente, então, vou deixar ela pra venda a R$65,00 e R$0,90 pra arredondar. Então, gente, essa é a forma que eu faço aqui na Rara Lembranças. Você pode falar pra mim, nossa, mãe, mas é muito cara essa caixa. Mas, gente, é uma caixa grande. É uma caixa que ela vai toda revestida em tecido por dentro e por fora. Então, quer dizer, você tem que colocar tudo que você vai gastar no custo. Porque se você não cobrar o que é correto, o que que acontece? Você vai sair no prejuízo. Você vai trabalhar a troco de nada. Então, você tem que valorizar a sua mão de obra. Essa é a forma que eu faço aqui na Rara Lembranças. É a forma que eu vendo e que tem dado muito certo. Então, resolvi compartilhar com vocês a forma que eu faço, tá, gente? Mas não vou falar que é a maneira, de repente, a única que existe. Ou a mais certa do mundo. Não, né? Porque tem pessoas que trabalham de maneira diferente. Eu tô compartilhando com vocês aqui do canal, tá? A forma que eu faço, uma vez que vocês me pediram tanto pra explicar a forma que eu faço. Então, tá aqui a forma que eu faço. Espero que venha ajudar vocês. Um ponto ou outro, que através daqui vocês possam saber como calcular a peça de vocês. Se, de repente, vai mensagem personalizada, você precisa colocar aqui o valor da mensagem personalizada. Se você vai ter que fazer um fundo com uma tinta branca aqui, por dentro e por fora, você tem que também colocar. Porque tudo é o seu custo, né? E se você não cobrar o que é correto, você vai sair no prejuízo. É onde tem muitas pessoas que, às vezes, trabalham com MDF, vendem a um preço baixo e quase não tem o lucro. Porque não valoriza o trabalho. Então, pensem bem. Vejam a forma que eu faço. Avaliem. Se for bom pra vocês, se você tiver como tirar alguns exemplos daqui, tire. Mas, tô sendo super sincera e transparente da forma que eu faço. Espero que vocês tenham gostado. Logo, vou tá montando essa caixa. Eu quero gravar ainda essa semana. Mas, vai depender de vocês, pra que eu possa soltar o vídeo ensinando fazer toda essa caixa. Gente, ela vai ficar linda, maravilhosa. Olha como que vai ficar esse laço aqui com essa pedraria. Eu acho que eu vou fazer um laço duplo. Olha que lindo. Vai ficar um escândalo, gente. Então, se vocês querem acompanhar todo o processo, toda a produção, vou colocar a meta de like nesse vídeo. Porque eu tenho visto que muitas pessoas assistem ao vídeo e não deixam like. Gente, precisa deixar like, por favor. Então, a meta desse vídeo vai ser... A meta de likes pra esse vídeo vai ser 400 likes. Eu sei que vocês conseguem, gente. Então, se vocês querem ver, querem que eu poste amanhã ou depois o vídeo já mostrando todo o processo até a caixa ficar prontinha. Então, dá o like aí e vamos rapidinho atingir a meta de like. Porque enquanto não atingir a meta, não vou estar apostando. Vou esperar vocês e quero ver se vocês conseguem rapidinho aí bater a meta de like, que é de 400 likes. Pra gente postar logo esse vídeo pra vocês verem o resultado. O que eu posso garantir? Vai ficar um escândalo essa caixa, gente. Isso aí vocês podem ter certeza. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, bata a meta de like rapidinho. E ainda essa semana a gente volta a se ver fazendo aqui essa caixa, tá bom? Totalmente revestida em tecido, linda e maravilhosa. Outra coisa, vocês podem estar vendo que tá mudando. Agora eu estou aparecendo. Muitas pessoas entraram em contato comigo falando Elaine, você precisa aparecer, precisa mandar um beijo pro pessoal. O pessoal precisa ver você, seu ateliê, enfim. Então, nós vamos começar a mudar a forma de gravar os nossos vídeos daqui pra frente. Vou estar aparecendo um pouquinho mais, viu gente? Então, é isso então, tá? Acompanhe a gente nas nossas mídias sociais. Todas as nossas mídias sociais é Rara Lembranças. E nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo grande pra vocês, obrigado pelo carinho, por estar sempre acompanhando os nossos vídeos. Tchau!